Café da manhã saudável, um tomate regado com um pouquinho de azeite e orégano e sal do malaya, sal do malaya eu uso nas minhas saladas e um pãozinho de aveia. Quanto que eu tenho de aveia aqui? Três colheres de aveia, uma de linhaça e cinquenta ml de água. Deixei descansar dez minutinhos e coloquei na frigideira.